Legendas www.intervoices.com a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Senhor, Reina de Deus, ouve-se a voz de teus dias, levanta a voz, e sois o cantos de alegria, sabem que verão com os próprios olhos, o Senhor voltará a Cielo. Alegrai-nos e exultai ao mesmo tempo, ó bobinas de Jerusalém. O Senhor consorrou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor deslutou-se ao Santo Grasso, ao solo de todas as nações, todos com o fim da terra, ante o rei, a salvação e o rei do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.